E aí, meu povo! Boa noite pra todo mundo, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira do Diário da Pesquisa. Hoje aqui nós vamos falar sobre uma análise de resumo científico enviado para o Congresso, tá? Então, como é que eu sei que eu consigo preparar esse meu resumo científico para ele ser bem avaliado antes de enviar para qualquer evento da área da saúde? Então, hoje eu fiz uma enquete lá nos meus stories, certo? E aí acabou que ficou uma competiçãozinha do pessoal e eu resolvi escolher um resumo para trazer para a análise aqui, tá? Então, se você não me segue aqui nas redes sociais, segue lá, é arroba Diário da Pesquisa Underline. Se você não me segue aqui no Instagram, não precisa dizer outra coisa, né? Se inscreve lá no canal, tá? Porque isso aqui ajuda demais com que o canal cresça e também ajuda demais com que as pessoas recebam cada vez mais essas aulas aqui que eu dou, tá? Então, toda quinta-feira nós temos a quinta da pesquisa e da publicação. E aí, gente, separei esse tema aqui justamente para aqui. Porque o Diário da Pesquisa, ele é um canal, se você está chegando agora e não me conhece, o Diário da Pesquisa, ele é um canal que tem um conteúdo focado em pesquisa, publicação e currículo da área da saúde. Então, aqui eu trago conteúdos diversos sobre como é que você coloca o seu pesio nesse mundo, como é que você começa isso aqui, publica ainda na faculdade e publica também depois que você se formou, né? Então, a gente fala sobre tudo isso. E dentro desse universo todo, eu não teria como não trazer uma aula abordando sobre como você avalia o seu resumo científico que você preparou agora para mandar para um congresso científico, para um evento, seja jornada, simpósia, enfim. O que é que você for querer enviar, tá bom? Então, se você ainda não me segue no Instagram, mais uma vez, faço novamente esse convite. Segue lá, porque vez ou outra eu posto algum desafio e vai que o seu resumo, uma vez, seja um tema de uma aula minha aqui para que a gente consiga corrigir pontinho por pontinho e aí, sim, você tem uma avaliação aí do seu trabalho, tá bom? Então, gente, como é que vai funcionar a nossa aula de hoje? Ela é uma aula bem dinâmica, né? Essa aqui nós estamos na live número 34 já aqui no canal, já é um bocadinho de live, né não? Então, a ideia de hoje vai ser o quê? A gente entender, tá? Quais são os principais pontos que a gente deve olhar em um trabalho para saber nossa, esse meu trabalho, ele tem potencial para ser publicado em algum congresso, certo? Então, a gente vai trabalhar realmente com trabalhos iniciais. Nós vamos bater na tecla desses pontos, de quais você tem que olhar antes de enviar para um congresso e aí, depois, a gente vai passar para o resumo científico que já está separadinho aqui, certo? Esse resumo científico para a gente avaliar pontinho por pontinho. O que é que deve ser melhorado na introdução? O que é que deve ser melhorado na metodologia, nos resultados? E por aí vai, tá? Porque a ideia principal desse nosso momento é que você, avaliando esse resumo científico, você consiga aplicar os conceitos que eu trouxe aqui e transformar o seu trabalho científico. Porque o que acontece muito é que às vezes a gente está na faculdade e tem aquela aula de metodologia científica que muitas vezes é superficial, mas ainda vamos supor que você teve essa aula de metodologia científica, ok? Mas o fato é que realmente se a gente ficar só na teoria, só dizendo, ai, aqui deve ter um referencial teórico, aqui deve ter uma lacuna de pesquisa, esses conceitos, eles não ficam concretos na nossa mente, assim, ah, o que é lacuna de pesquisa? Como é que eu contextualizo a minha pesquisa? Como é que eu contextualizo o meu resumo científico? Então, tudo isso são coisas que infelizmente não ficam palpáveis se não tiver um exemplo como esse. Então, resolvi trazer uma aula hoje, bem diferente mesmo, não vai ser uma aula expositiva, vai ser uma aula mais de análise mesmo, tá? E se você gostou desse modelo de aula, por favor, me deixa saber, coloca aqui nos comentários se você gostou, clica no likezinho, dizendo que gostou, porque aí vai fazer com que eu traga mais aulas dentro dessa temática, dentro desse modelo, tá? Então, eu fico aí esperando o seu feedback. E falando sobre feedback, eu queria dizer que se você tiver qualquer outro tema sobre uma aula que queira que eu dê aqui no canal, se você queira que eu fale de algum outro tema, fique super à vontade, tá? Inclusive, às vezes, falta um tema na minha mente para fazer vídeo aqui pelo canal, tá? E aí, você dando uma sugestão, com certeza, fica bem mais fácil, porque vai ser um conteúdo útil para você que me assiste aqui, é isso que eu quero, tá bom? Então, gente, bora lá falar um pouquinho sobre análise de resumo científico para publicação em currículo, tá? E um ponto muito importante que eu queria frisar sobre esse ano de 2022, né, gente? A gente está entrando em um ano que passamos já desse período de estar enclausurado, do período de ficar em casa, de não poder sair na rua, óbvio, ainda estamos mantendo os cuidados do Covid-19, mas o fato é que, desde o final da pandemia, né, se é que acabou essa pandemia, o Ministério da Saúde já decretou que nós não estamos mais em pandemia, mas, enfim, o que acontece aqui? Desde esses dois últimos anos, os eventos online, eles estavam acontecendo somente nessa modalidade virtual, certo? Os congressos brasileiros, os congressos internacionais, eram todos virtuais até então, porque a gente não podia estar presencialmente se encontrando. E aí começou essa massiva entrada de eventos para o meu virtual e atualmente grande parte dos eventos também ainda não aconteceram presencialmente, né? Só que o que a gente observa, tanto do ano de 2020 para o ano de 2022, é que aqueles congressos que conseguiram ser transferidos para a modalidade online, agora eles estão vindo para a modalidade presencial, certo? Então, se você mora longe, enfim, de uma capital, mora longe, assim, de um centro que realmente tenha muitos congressos, ou você não tenha esse contato, né, entre amigos de diferentes estados, eu queria te dizer para você aproveitar as suas oportunidades de publicar online agora, certo? Porque provavelmente, assim como era antes um pouquinho da pandemia, os eventos presenciais vão ser cada vez mais frequentes e os online vão permanecer em uma quantidade boa, porque afinal a gente sabe que fazer evento online é realmente economicamente bem melhor do que você locar um espaço. A experiência não é tão legal, né? Ninguém tira o valor da experiência presencial, mas o fato é que se você quiser publicar só com o curso de inscrição no congresso, essa hora é agora, tá? Então, prepara o teu trabalho, porque quando você publica em um congresso online, você não gasta com passagem, você não gasta com hospedagem, você não gasta com alimentação, você está em casa e vai apresentar o trabalho no congresso. Então, 2022, aproveita... 2022, ótimo, né? 2022, não. Eu falei certo da primeira vez, né? Enfim, aproveita esse ano, tá? Para que você possa estar aproveitando os congressos online que estão por vir. Porque o que pode acontecer é que à medida que os anos forem passando, certo? Esses congressos online vão diminuindo de quantidade e aí você vai ter que, sim, passar a ter que se deslocar para publicar um trabalho científico, ok? Então, essa era algo que eu queria falar antes mesmo de ter... de começar essa aula aqui e de, enfim, falar qualquer outra coisa. E como é que eu tenho essa noção, esse panorama, né? A cada três meses eu faço um calendário de eventos, tá? Quem quiser até depois falar comigo sobre o calendário de eventos, é só falar comigo lá no direct. Mas eu tenho um calendário de eventos que tem tudo que... todos os eventos que vão acontecer, tanto nacionais quanto internacionais. E quando eu faço esse panorama para a gente publicar lá no PPA, eu observo de cara. E em janeiro eu observei isso, renovei o calendário agora, observei a mesma coisa. Existe esse padrão de... Estamos deixando os eventos online, que eram muito frequentes nos últimos dois anos, e passando mais para as modalidades presenciais, ok? Então, fica atento a isso, não perca a oportunidade de gastar bem menos e não pagar passagem, enfim, tudo isso, tá? Então, bora lá. Você está aí com seus amigos, está na sua faculdade, e aí você resolveu enviar um trabalho para publicação. Tem um congresso, por exemplo, atualmente aqui em Natal vai ter o Congresso Brasileiro de Pediatria, e aí você juntou um grupo de amigos e fez gente, bora mandar o trabalho para publicar no congresso. Todo mundo topou, fez o trabalho, só que antes de enviar para o trabalho, antes de enviar para o congresso, e eu acho, na realidade, essa etapa de antes de enviar para o congresso a parte mais demorada, porque você fica olhando para o trabalho, meu Deus, o que é que eu melhoro, o que é que eu melhoro? E não encontra, né? Então, o que eu faço para enviar o trabalho para o congresso com a maior probabilidade deste trabalho ele ser aceito? O que é que o congresso, ele vai sentar e ele vai olhar e vai dizer, nossa, esse trabalho é um trabalho muito bom, tá? Então, basicamente, eu separei aqui cinco pontinhos para você estar olhando no seu trabalho, que ele vai ser avaliado neste formato e que você pode melhorar desde já, tá bom? Então, quais são esses cinco pontinhos que você pode estar realizando? São esses aqui para a avaliação do seu trabalho. Então, no congresso, o seu trabalho vai ser avaliado de acordo com a originalidade e a relevância que aquele trabalho tem para aquela área do conhecimento. Ele vai ser avaliado de acordo com o interesse do evento, ou seja, se aquele trabalho ele versa sobre aquela temática do evento, tá? Se você enviou conforme as regras daquele evento, daquele quadro, é só você imaginar simplesmente no seguinte pilar. Se você tem um avaliador que ele tem mil trabalhos para avaliar, nenhuma coisa, você vai perder tempo avaliando um trabalho que enviou errado? Não vai, certo? Depois, o quarto ponto é a metodologia adequada para a pergunta de pesquisa e o quinto é a qualidade da escrita científica. Calma, que a gente vai abordar cada um desses pontinhos aqui agora, tá? Então, com relação à originalidade e relevância, o que é que o avaliador, ele quer saber do teu trabalho científico? Porque se a gente fala de originalidade, a gente pensa logo, nossa, eu tenho que descobrir a cura da AIDS, eu tenho que ser um trabalho muito bom para ele passar ali na originalidade. E na realidade, não, certo? O trabalho original é aquele que, óbvio, ninguém publicou ele ainda, certo? Então, o seu trabalho, do formato que ele está aí, da temática que ele publicou, ele precisa não ter sido publicado ainda, ou seja, você não pegou o resumo que já foi publicado, copiou e colou. Ele tem que ser original, ele tem que ser o primeiro relato daqueles seus dados, se a gente for colocar em uma maneira mais conceitual, tá? E quando eu estou tratando de originalidade, originalidade e relevância, eles andam juntinho. Por quê? Quando eu falo de relevância do seu trabalho, e muita gente confunde relevância com relevância para o trabalho na literatura científica, com relevância dentro do mundo, dentro da sociedade. Então, por exemplo, deixa eu dizer uma grande diferença para você aqui. Se a gente for pegar e abordar a temática do feminicídio, certo? Uma coisa é eu dizer para você assim, olha Clara, é extremamente importante a gente estudar sobre feminicídio, porque tem muitas mulheres morrendo. Ok, você vai dizer, realmente, é uma situação social extremamente importante, é algo que merece atenção, você vai entender que o contexto do feminicídio, ele é muito importante, certo? Só que existe, para um trabalho, ele ser efetivamente publicado, e alguém ter interesse por ele, ele tem que preencher aquela história da lacuna de conhecimento. E a lacuna de conhecimento é justamente onde está a relevância do seu tema. Então, será que ele é relevante para a literatura científica? Ele preenche algum conhecimento, certo? Então, a originalidade e a relevância, ela é algo que você tem que pensar no momento em que você acabou de pensar no tema do seu trabalho. Ah, não estou entendendo, então vamos lá. Para você ver se o seu tema, ele é original e ele é relevante, você vai ver trabalhos. O primeiro ponto que você vai fazer, após você definir, certo, o seu tema, você vai verificar os trabalhos exatamente iguais aos seus. Porque quando você faz isso, por exemplo, eu quero publicar um trabalho em DataSuis sobre tuberculose, certo? E eu procuro outros trabalhos que utilizaram DataSuis e publicaram tuberculose. Eu vou conseguir olhar para aqueles trabalhos, eu vou conseguir dizer, nossa, o último trabalho foi publicado em 2015, então eu vou ver que existe uma desatualização. Então, aí a relevância do seu trabalho para a literatura científica é porque ele está desatualizado, certo? Quando você pega trabalhos iguais ao seu, você identifica as limitações desses trabalhos. Essas limitações desse trabalho podem ser limitações de tempo, certo? Que entra na desatualização, mas ele pode ser uma limitação, por exemplo, de região brasileira. Então, foi um trabalho que ele foi feito somente em São Paulo, foi um trabalho que foi feito somente no Nordeste, certo? Então, existe essa limitação. Pode ser uma limitação de faixa etária para aquela doença, certo? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente for pegar um trabalho em DataSuis feito sobre insuficiência cardíaca. Vou pegar um exemplo do PPA. Então, quando você vai ver esse trabalho que foi feito lá, você vai ver que existem diferentes causas de ICC, insuficiência cardíaca, certo? Então, existe. Se eu for pegar uma criança de 0 a 5 anos, existe uma causa. Se eu for pegar de 5 a 18 anos, é outra causa. De 60 a 80 anos, é outra causa. Então, assim, existem limites de faixa etária, certo? Então, essa pode ser uma limitação. Outra limitação pode ser uma limitação de metodologia. Então, por exemplo, existem questões que a metodologia é mais adequada para avaliar. Então, você faz uma pergunta de pesquisa sobre tratamento. Então, o melhor trabalho para avaliar uma questão de tratamento é um ensaio clínico randomizado, certo? Então, quando você quer fazer um trabalho que fala sobre o tratamento, você pode dizer, olha, não foi publicado ainda trabalhos que abordem essa determinada temática de forma mais robusta, com evidência melhor, certo? Então, quando você pega trabalhos iguais ao seu, você identifica as limitações. E justamente onde entra a limitação do outro, entra a sua lacuna de pesquisa. Infelizmente, isso aqui é algo que, se você não vê logo no início da tua pesquisa, é algo que pode comprometer completamente o teu trabalho. Por que ele pode comprometer completamente o teu trabalho? Porque se você não verifica esses pontinhos que eu coloquei aqui, logo lá no início, infelizmente, quando chega no final da avaliação, você não tem mais como voltar, certo? Então, isso aqui é algo que você tem que ver desde um princípio. E, claro, poxa, eu vi o meu tema agora, e eu vi que eu não verifiquei, e eu não sei. Então, como é que eu faço para destacar a relevância e a originalidade do meu tema? Então, agora, você pode ver na literatura quais são esses trabalhos, e tentar identificar no seu, justamente, o que é que ele é diferente dos trabalhos que já estão publicados. E aí vai estar a relevância do seu tema, tá? Então, basicamente, quando a gente vê a desatualização, as limitações das ou dos outros trabalhos, certo? Aí você consegue entender que o seu trabalho, realmente, é onde é que ele soma. E aqui, quando você identifica tudo isso, aqui é que tem a história da lacuna de pesquisa. O que é uma lacuna? É um espaço vazio, vamos conceituar assim, né? É um espaço vazio, e ali é onde vai colocar a sua pergunta de pesquisa. Nesse trabalho que eu trouxe aqui hoje, a gente vai conseguir ver bem isso, essa parte da lacuna de pesquisa, tá? Mas, aplicando mais diretamente sobre esse conceito, certo? A gente vai conseguir, realmente, observar tudo isso. E aí, gente, o que eu consigo ver? Depois que eu avalie a originalidade e relevância do evento, o avaliador, ele vai ver, nossa, esse tema realmente é algo original, e esse tema realmente é algo que, contextualizando pela literatura científica que ele trouxe aqui, é realmente algo relevante, tá? E aí, a gente passa para o segundo tópico que você vai ser avaliado, que é sobre o interesse do evento. Será que é interessante para o evento publicar o teu trabalho, dentro dessa temática que você colocou? Como assim, Clara? Vê bem, se você pega um congresso, por exemplo, de cardiologia, você acabou de fazer um congresso de cardiologia, abriu o congresso de cardiologia, será que seria interessante enviar para um congresso de cardio uma questão sobre, por exemplo, dermatologia? Existem questões dermatológicas que vão aparecer no paciente cardiopata, sim, a gente sabe disso, mas existem questões que não cabem você adicionar. Se você está fazendo um trabalho de atenção básica, saúde, quando você pensa nisso, você não vai levar para um congresso de cirurgia, você vai levar para um congresso de atenção básica, saúde. E assim, isso parece meio que óbvio, né? Para a gente, meio que eu... Ah, Clara, eu estou assistindo essa aula e você já falou o óbvio para mim. Pois é, eu sou editora de uma revista científica, e a revista científica é sobre a educação médica, e o pessoal continua mandando trabalhos que não tem nada a ver com a revista. E isso acontece na revista, isso acontece num evento científico, certo? Então, tome muito cuidado para onde você está mandando o teu trabalho, porque não é só porque tem congresso científico aberto que ele está aceitando tudo, certo? Então, você tem que verificar muito bem a temática fechadinha, porque uma das principais rejeições de resumos em congresso é justamente que ele não está dentro do escopo de assunto daquele local, tá bom? Então, mande para locais onde você realmente tem interesse. E, cara, como é que eu verifico o interesse do evento no meu trabalho? Existe como você pode verificar. Então, você vai observar o edital, e você vai olhar na parte de temas para publicação. Então, tem uma lista, tem uma lista. Então, quando você vai abrir, por exemplo, o congresso de ginecologia e obstetrícia, você vai abrir lá, aí tem assim, ó, ultrassom, tem a parte de neoplasias, tem a parte de tratamento paliativo, enfim, todas as partes dentro da AGO, atendimento de urgência e emergência, tem a parte de acompanhamento de, por exemplo, de porpério, tem a parte de pré-natal. Então, você vai ver dentro do evento quais são as áreas que ele aceita. Ele deixa lá para você, assim, escancarado, ele deixa uma lista, certo? Só que sabe o que às vezes pode acontecer? Às vezes pode acontecer assim, do último critério, você tem uma livre. Aí você faz, meu Deus, cara, você não me preparou para isso, pois é, eu não me preparei para isso, infelizmente. Mas o que é que acontece? Alguns congressos, realmente, abrem o tópico tema livre. E como o próprio nome diz, você pode enviar qualquer tema que não está dentro daquela lista que ele colocou ali, obrigatoriamente. Só que tem um probleminha aí, né? Se você mandar qualquer trabalho que não vem aí, que nem se encaixe dentro do tema do congresso, por exemplo, o que eu usei agora de ginecologia e obstetrícia, a probabilidade dele aceitar trabalhos que vessem sobre o tema é maior do que o seu. Então, isso é algo que realmente a gente tem que prestar atenção. O terceiro tópico que eu separei aqui, para a gente estar falando, foi sobre a formatação conforme o evento. E é outra coisa que é óbvia, mas que muita gente erra. Claro, e eu vou escrever agora aqui o que é que você tem que olhar quando você pega o seu trabalho e se está dentro das normas. porque eu achava que era questão de negligência, né? A pessoa lia o edital, mas ela achava, ah, isso aqui não tem tanta importância, eu vou mandar o trabalho do jeito que está. Mas eu percebi ao longo do tempo, ao longo das aulas, que realmente fica difícil você entender o que ele está pedindo ali. Então, a fonte, o tamanho, o espaçamento, o que é que ele pede ali, tá? Então, o que é que você tem que prestar atenção de saber realmente se você está seguindo as normas de formatações daquele evento, tá? Então, bora lá, o que é que você vai olhar? Então, você vai observar a fonte, certo? Se a fonte é time, se é em Roma, enfim. O tamanho, o tamanho da fonte. E preste atenção, gente. Tem gente que vai fazer o resumo, aí quer fazer o resumo de Frankenstein, né? Vai copiando e colando os trechos de vários artigos. Isso não é certo, ok? Mas tudo bem, enfim. Tem gente que faz isso, vai copiando e colando os trechos de vários artigos. E diz ele que se formou um resumo. Aí, copia e cola com... Nem sabe fazer o plágio direito, né? Copia com fonte errada, com tamanho errado, com os hiperlinks. Eu vou corrigir trabalho e, às vezes, tem assim, um hiperlinkzinho lá, que é... O jeito que você copiou e colou, nem tirou o link que estava ali dentro daquela palavra, né? Então, presta bem atenção se o seu trabalho, ele já está fora de qualquer formatação, tá? Depois, fonte e tamanho, a gente vem com o espaçamento, certo? O espaçamento entre uma linha e outra. Então, por exemplo, deixa eu usar essa minha parte como exemplo. Está vendo aqui que entre o A, B e C tem um determinado tamanho entre o outro? E aqui eu consigo aumentar, ó. Eu consigo separar, botar um espaço duplo, certo? Está vendo que ficou maior? Eu consigo adicionar mais espaço e eu consigo um espaço simples, certo? Então, espaçamento, geralmente, é esse espaço entre as linhas que você tem que tomar cuidado, tá? Outra coisa, margem, certo? Como assim? A folha. Então, se você for pegar essa minha folha aqui, deixa eu ver se está projetando essa folha aqui. Então, a gente consegue observar que tem a reguinha aqui em cima, né? Está vendo que ao longo aqui tem uma reguinha? Então, essa reguinha aqui, que vocês estão vendo, é a margem do seu trabalho. Ai, cara, isso aqui importa. Olha, sério, isso aqui importa. Porque se você não mandar dentro da margem, vai vir todo bagunçado. E aí, a formatação fica toda louca. E tenha certeza que se o seu trabalho está bagunçado, o corretor, ele não vai dar tanta atenção. Gente, porque ele vai parar para organizar o seu trabalho? Ele não vai parar para organizar o seu trabalho? Infelizmente, tá? Então, você tem que deixar ele da melhor forma possível. Outro acaso que também muita gente esquece de formatação conforme o evento, são os tópicos, né? Tópicos ou sessões. Como assim, cara? Gente, basicamente isso aqui, ó. Diz, coloque os seus resumos em tópicos. Ele quer que você coloque introdução, objetivo, metodologia, resultado, discussão, conclusão. Ok? Então, é algo que você precisa colocar. Resultado, dois pontos. Discussão, dois pontos. Quando ele não falar isso aqui, certo? Ah, cara, o edital, ele não deixou em específico. O que é que eu faço? Eu sempre recomendo deixar o resumo estruturado, porque fica melhor que você visualizar. Porém, se ele não informou essa obrigatoriedade, aí você pode deixar o que a gente chama de texto corrido. Porém, por mais que o texto seja corrido, eu recomendo você organizar ele dentro deste formato, ok? Bora lá, seguimos. Além de tópicos ou sessões, a gente tem a par de palavras-chave. E principalmente o que muita gente esquece. Mas é muita gente mesmo, certo, gente? É, dessas palavras-chave serem descritores da saúde. Claro que são descritores da saúde. Então, vai lá. Descritor da saúde, gente, é justamente um vocabulário padronizado. Utilizado pelas bases de dados para você ter uma busca mais rápida sobre um determinado assunto. para unificar a linguagem dos artigos científicos. Como assim, cara? Então, bora lá, rapidinho. O que é que acontece? Se a gente for pegar, por exemplo, asma. Asma, ela já foi chamada de asma eosinofílica, já foi chamada de asma brônquica, asma alérgica, já recebeu diversos nomes, certo? E, por mais que esses trabalhos recebam o nome de asma alérgica, asma brônquica, eles vestem sobre o mesmo tema. Então, o que é que acontece? Toda vida que você publica um artigo em uma revista e essa revista, ela está dentro dessa base de dados, vai uma pessoa responsável por fazer isso, o trabalho é manual, certo? Ele vê o seu trabalho e diz, nossa, esse trabalho se encaixa no descritor de asma. Então, quando você coloca lá no PubMed, na basezinha de busca, asma, vai aparecer o seu trabalho. Então, é a forma de facilitar a recuperação dos seus dados e fazer com que o seu trabalho também seja mais lido. Por quê, claro? Porque ele fica mais fácil de ser buscado, tá? Então, é muito, 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 muito importante que quando você faça um resumo científico, você coloque aquele trabalho como uma palavra-chave sendo descritor da saúde. Tanto porque é uma obrigatória do evento, como você facilita para quem vai estar indexando o quê? Que indexe o seu trabalho dentro daquela palavra-chave que é realmente relevante para você ser buscado e que quando a pessoa coloca ali na PubMed consiga encontrar o seu trabalho. Se você não fizer isso, você vai estar dificultando o trabalho dela também, tá bom? Então, é muito importante que você verifique isso. E muita gente não verifica. E aquelas palavras-chave são descritores. E se você não colocou isso aqui no seu trabalho, olha, te lamento demais. Não vai passar, tá? Se era uma regra do evento, não vai passar. Cara, como é que eu faço? Você coloca no Google descritores da saúde. Basta colocar descritores da saúde, indexe, certo? Esse aqui também é chamado indexe. Você coloca indexe e você consegue buscar. Você coloca uma palavra-chave e ele te dá já qual é o descritor da saúde. Copia, cola e coloca no teu evento, tá? E aí, o outro tópico que a gente vai estar avaliando aqui quando um trabalho ele é avaliado para o Congresso, certo? É se a metodologia que você adotou no seu trabalho ela está adequada para a pergunta de pesquisa. Claro, você falou grego para mim, tá? Bora entender. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe para cada pergunta uma metodologia boa para você ter um resultado que realmente responda. Então, vamos voltar àquela questão do tratamento. Se eu tenho uma pergunta que ela vai ser sobre tratamento científico, tratamento científico, se ela vai ser sobre a pergunta do tratamento de hipertensão, certo? E aí, você, para responder esta pergunta, o melhor trabalho, a melhor metodologia seria um ensaio clínico randomizado. Se eu estou falando, por exemplo, sobre um teste diagnóstico, então, testar dengue, né? Eu consegui identificar um tíngino de dengue em uma pessoa. E aí, qual seria o melhor trabalho para avaliar uma questão de diagnóstico? Seria o estudo transversal. Certo? Então, quando você monta um trabalho científico, precisa ter conformidade com aquele objetivo que você teve para a metodologia que você adotou. Tá bom? Então, essa vai ser a pergunta. Então, a pergunta é, por exemplo, se for um estado de tratamento, o ensaio clínico, né? Será que você pode fazer uma setinha? Ah, aqui. O tratamento vai ser o ensaio clínico randomizado. Se é sobre diagnóstico, a melhor vai ser o estudo transversal. Cara, eu estou fazendo uma revisão de literatura. Como é que eu sei que eu estou abordando a minha questão? então, se a tua pergunta for uma pergunta, por exemplo, clínica, tá? Se você está fazendo uma pergunta clínica, uma boa metodologia também vai ser a revisão sistemática. Tá? Se eu estou fazendo uma pergunta para avaliar um objeto por completo, né? Então, entender se a sua pergunta vai ser sobre compreender um tema por completo com todas as suas esferas. Então, isso eu estou dando exemplos, tá? Revisão, uma revisão integrativa, certo? Que, tudo isso, obviamente, vai depender de acordo com o teu trabalho aí, tá? Mas eu só estou dando uma visão geral de algo que você pode aplicar na sua prática, ok? Então, veja bem, se sua metodologia ela for adequada, isso já vai ser pontuado, tá bom? Então, veja se a metodologia que você está adotando hoje, realmente, ela está correta para aquilo que você está avaliando, ok? E aí, o outro tópico que a gente vai ser avaliado vai ser com relação à qualidade da escrita científica. Como assim, clara a qualidade da minha escrita científica? Primeiro ponto, se você coloca as coisas no lugar. Introdução, está dizendo o que tem que ter na introdução? Metodologia, já está dizendo para mim o que eu tenho que ter na metodologia? Quando eu vejo os resultados, eu já tenho uma descrição do que realmente deveria estar ali nos resultados? Quando eu estou fazendo a parra da discussão, eu já estou trazendo a parra da literatura científica e comparando com meus dados, certo? Então, eu vou colocar as coisas nos lugares. Então, basicamente, se eu fosse assim, simplificar o máximo a explicação do que deve ter em cada etapa, eu diria assim, que a introdução, certo? Você responde a seguinte pergunta, qual o racional de fazer esta pesquisa? Como assim, qual o racional? por que que precisa realizar esta pesquisa? Qual o contexto? Certo? Qual o contexto que você está realizando esta pesquisa que você está me falando? Certo? Seria basicamente isso. Na introdução, o final da introdução termina com um objetivo e a gente vem com a metodologia, que é o que será feito? o que que você vai fazer para responder esse objetivo que você colocou no final da introdução? Vai ser exatamente isso aí, tá? A gente sai da introdução, metodologia, agora a gente vai para resultado. E resultado, a pergunta que a gente faz é o que você encontrou? Tá? Você se propôs a um objetivo, você explicou o que você fez e agora você vai dizer, tá, baseado para isso, eu encontrei tais dados, certo? E aí a gente passa para a discussão, que a discussão, gente, é a parte mais importante do trabalho também, porque você vai pegar trabalhos que fizeram exatamente a mesma coisa que você e vai dizer qual foi a sua contribuição, certo? Então a gente vai passar por tudo isso aqui quando a gente vai corrigir a próxima trabalho, tá? Então o que será feito, o que você encontrou e qual foi a contribuição do seu trabalho? Olhando para a literatura científica que você apresentou, o que é que o seu trabalho, ele soma um degrauzinho, e quando a gente está pensando em falar isso, não é nem você fazer algo extremamente mirabolante, não, é você pensar e dizer, tá, meu trabalho melhora a qualidade do atendimento, meu trabalho melhora a percepção sobre determinada patologia, meu trabalho ele traz uma prática social, ele traz uma prática para a parte do dia a dia, do profissional da saúde, algo desse tipo, entendeu? Então não precisa revolucionar, turunomundo e tal, não, começa com coisa simples que dá certo, coisa simples funciona, gente, não se iluda, coisa simples funciona. eu vejo muita gente por aí querendo fazer milhares de trabalhos científicos e não se preocupem em fazer um básico bem feito e o básico bem feito é que você vai levar você uma boa publicação científica, então não complica, publica, mas não complica, tá, que realmente publicação você não precisa publicar, tá. e realmente publicação você não precisa complicar, ok, não complica uma coisa que é simples, belezinha, então bora aqui avaliar agora esse artigo científico e eu quero que você olhe aqui esse resumo no formato mais crítico possível, dá pausa o vídeo, pausa essa aula aqui e leia ele por completo, peço que você leia até a discussão que é o que eu estou conseguindo espelhar aqui para você, deixa eu baixar mais um pouquinho pronto, leia ele até aqui, pronto, consegui espelhar tudo, quero que você pause aqui e você leia, e você tem que identificar todos aqueles elementos que eu coloquei para vocês lá no início, bora lá lembrar, originalidade, relevância, formatação do trabalho, a gente falou sobre tema do evento, a gente falou sobre metodologia adequada e falamos sobre o boa escrita científica para responder aquelas quatro perguntinhas, então a introdução olhando para que ela tem que responder qual o racional, por que que essa pesquisa é importante, qual o contexto, certo? Depois, a metodologia ela tem que responder o que? Então, bom que eu coloquei e não espelhei, ótimo, pronto, coloquei aqui para todo mundo ver, então, a metodologia ela tem que responder o que? A metodologia ela tem que responder o que foi feito, resultado, ele tem que responder, certo? o que você encontrou e na sua discussão tem que ter justamente qual foi a sua contribuição, tá bom? Então, foca muito bem nisso, pausa o vídeo aqui, lê com calma que a gente já vai corrigir, tá bom? Vou tomar água aqui para aproveitar e vamos ler aqui, certo? Então, em tradução, as doenças do aparelho cardiovascular representam a principal causa de morte no Brasil, atingindo cerca de 30% da população, entre elas, o infarto agudo do miocário é uma das maiores causas de mortalidade e complicações cardíacas. No Nordeste, ainda há poucos estudos que demonstram a gravidade deste problema e o perfil epidemiológico dos pacientes. Dessa forma, são necessárias políticas públicas acerca dos fatores de risco do IAM, reduzindo assim o percentual de internações posteriores. O que a gente consegue ver aqui nessa introdução que dá para somar e que dá para retirar? Tá bom? Então, um ponto extremamente positivo foi que foi possível contextualizar, nós conseguimos contextualizar esta temática, tá? Então, veja que ela já trouxe um dado epidemiológico, é legal trazer dados epidemiológicos nos resumos, então ela trouxe que as doenças do aparelho cardiovascular atingem cerca de 30% da população. Ok, espero que ela tenha tirado esse dado realmente de um estudo científico. E, entre elas, o infarto agudo é uma das maiores causas de mortalidade e complicações cardíacas. Ok, até aqui, tudo bem, estou adentrando o meu tema. E algo que eu achei super legal, que poucos trabalhos fazem, é pesquisar trabalhos que fizeram a mesma coisa que você, e quando você faz isso, você tem que escancarar, você tem que dizer para todos os áreas que você fez, certo? Então, olha aqui essa avaliação como ficou legal. Ele botou assim, no Nordeste, ainda há poucos estudos que demonstram a gravidade desse problema e o perfil epidemiológico dos pacientes. Então, ele está dizendo que existe uma lacuna de pesquisa desses estudos que aborda o Nordeste brasileiro. Está vendo? com essa segunda linhazinha, ele conseguiu abordar a originalidade e a relevância do tema dele. Então, gente, é aqui que está a relevância do seu trabalho científico, em dizer que há poucos estudos ou os grandes e inúmeros estudos que existem abordam de um determinado jeito e que você vai abordar de outro. E aqui, uma coisa que talvez não fosse necessária, que eu realmente retiraria, seria, dessa forma, são necessárias políticas públicas acerca dos fatores de risco do IAM, reduzindo assim o percentual de internações posteriores. Então, isso aqui eu retiraria. Porque, será que políticas públicas realmente fossem necessárias para diminuir os fatores de risco do IAM? Bom, acredito que não, tá bom? Então, esse aqui é algo que eu entendi que colocou para mais encher linguiça. Eu não sei como é que você chama no seu estado, mas aqui eu chamo encher linguiça, foi prolixo, escreveu coisas que eram desnecessárias. Ok? Então, essa parte eu faria a retirada. E aí, ele segue com o objetivo, tá bom? Então, seria analisar o perfil de internações por infarto agudo no miocárdio na região nordeste entre julho e dezembro de 2021. Tá bom? Então, basicamente, ele quer ver qual foi esse perfil de internações no Brasil, na região nordeste, nesse curto espaço de tempo, eu acho que de seis meses, né? Julho, 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 agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, seis meses, tá? Basicamente isso, ok? Do ano 2021. O ponto interessante é que da parte de objetivo, o objetivo, a gente sempre utiliza verbos no infinitivo, analisar, descrever, certo? E sempre procura também avaliar verbos que você consiga passar o que você vai fazer na sua pesquisa, tá bom? Então, bora lá, seguindo metodologia. Na parte de metodologia, o que é que eu tenho que avaliar? Então, você tem que avaliar se ele está descrevendo muito bem o que é que ele vai fazer. O que não pode faltar na metodologia? A descrição do tipo de pesquisa que foi realizado, não pode faltar onde os dados foram coletados, certo? Eu tenho que dizer quem foram os meus participantes de pesquisa nesse momento, ok? Eu tenho que dizer quais foram as variáveis que eu coletei e quais foram as formas de análise. Bom, são muitos critérios que tem que ser avaliados, né? Mas dá para você enxugar a tua escrita e sim, você conseguir descrever, tá? Então, bora lá. Metodologia. Estudo do tipo transversal de natureza descritiva com abordagem quantitativa realizada através da coletividade do sistema de departamento de estatísticas do sistema único de saúde data suis. O presente estudo ocorreu entre julho e dezembro de 2021 e os parâmetros analisados foram número absoluto de internações, sexo, faixa etária e etnia dos pacientes hospitalizados. E aí, o que vocês acham? Bom, primeiro de tudo, tem alguns erros ortográficos, o que principalmente não é permitido você enviar um trabalho cheio de erros ortográficos, então, o primeiro ponto seria corrigir tudo isso. E o segundo ponto também é muito importante que a gente às vezes acha acho que é besteira os editais colocarem, pelo menos eu achava digo, meu Deus, óbvio, a pessoa não vai cometer esse erro. Mas aqui a sigla está errada, não sei se você prestou atenção na hora que eu coloquei, né? Então, data suis não é departamento de estatística do sistema único de saúde, é departamento de informática do suis, certo? Então, já seria um erro muito, muito, muito grave aqui, tá? Segundo tópico aqui que não é um erro, mas eu realmente deixaria, eu excluiria porque, enfim, em um resumo você não tem espaço para escrever muita coisa, né? Então, eu colocaria estudo transversal descritivo com abordagem quantitativa ou estudo transversal descritivo vírgula transversal com abordagem descritiva vírgula quantitativa realizada através da coletiva do data suis, né? E colocaria a sigla aí em estêncio, certo? Porque realmente a gente não tem muito espaço para escrever em resumo e enxugar a escrita da melhor forma possível, tá? Depois a gente vem aqui, o presente estudo ocorreu entre julho e dezembro de 2021 e os parâmetros analisados foram esses. Ok, tem os parâmetros avaliados, porém, eu não tenho a população do estudo que ele fez, eu tenho só que ele vai coletar determinados dados, mas eu não tenho realmente dentro de quem que ele fez essa coleta, tá bom? Outro ponto também que ele descreveu na região nordeste, só no objetivo, mas na metodologia ele não descreveu, certo? que é um ponto também de falha que deveria ter na metodologia, certo? Outro segundo ponto também que tem aqui que tá faltando é o que eu diria como é que ele fez a análise estatística do resumo e, gente, quando eu falo de análise estatística do resumo não é algo ó, eu fiz um teste T de student fixe, eu usei o R o estado não, nada disso pode ser algo simples então, ó esses dados foram avaliados com análise estatística descritiva o que é isso? uma média uma frequência uma frequência absoluta frequência relativa pronto frequência relativa é porcentagem e eu espero que você tenha saído do ensino médio sabendo fazer uma porcentagem uma média uma mediana tá bom? então não é outra coisa do mundo é só isso mesmo tá bom? então vê direitinho pra você também não tá pecando então sempre descreve como você fez a análise estatística do seu estudo ok? voltamos aqui então esse ponto aqui seria algo que realmente precisaria ser realmente corrigido primeiro corrigir a sigla e eu faço uma segunda pergunta aqui né se você quer avaliar o perfil de 2021 por que só avaliar os dados de julho a dezembro? então foi algo que ficou super confuso pra mim porque eu não entendi porque eu não fez do ano inteiro ou que fez da maior quantidade de anos certo? então eu fico aqui a pergunta porque avaliou só seis meses já que no DataSuite a gente tem realmente uma subnotificação porque o DataSuite ele não pega dados de hospitais privados então eu fico na minha pergunta né por que que não pegou aí os outros dados? então uma coisa que eu também faria seria avaliar o ano por completo e não avaliar somente um recorte de tempo como foi feito aqui tá que foi basicamente só os seis meses então realmente esse é um ponto que ficou falho e eu não consegui entender muito bem ok? o segundo ponto aqui eu vou ampliar mais um pouco vai ficar melhor a gente vai avaliar os resultados que é basicamente o que é que ele encontrou então bora ler aqui observaram-se 15 mil internações na região nordeste por infarto agudo do miocário entre os meses de julho e dezembro ok ponto positivo certo sempre nos resultados a gente quer descrever a amostra de pesquisa primeiro então a gente descreve o total a gente descreve a nossa amostra primeiro que encontrou ali tá sexo masculino foi o mais acometido com 60% dos internados contra 39% no sexo feminino as internações registradas formaram maioria dos indivíduos pardos notou-se ainda aumento do número de hospitalizados com avanço da idade sendo que pessoas com 60 anos ou mais representaram 63% do número de internações ok ele traz um panorama realmente de como foram né o perfil epidemiológico ele ele trouxe realmente informações que foram legais que respondem o objetivo de pesquisa dele só que o que vem aqui né se ele falou que é avaliar o perfil epidemiológico do nordeste porque não tem dados de cada estado do Rio Grande do Norte de Pernambuco então isso aqui tá faltando tá então é algo que realmente precisa ser ajustado e é algo que precisa desse final ajuste e eu adicionaria sim porque se eu tô querendo ver um perfil epidemiológico do nordeste porque eu não tenho os dados dos estados né qual foi o estado que teve um mau número de infarto e sobre isso certo então seria algo que realmente eu ajustaria aqui dentro do resultado claro o que é que eu tenho tão pouco espaço no resultado o que é que seria relevante eu colocar aqui então quando a gente tá falando de fazer um resultado pra um resumo você tem que trazer o resultado que responda ao seu objetivo que a gente separa entre quando a gente vai escrever o resultado certo em amostra de pesquisa resultado principal e resultado secundário amostra de pesquisa é realmente a descrição daquela população que você fez então ah eu fiz o meu estudo da população de idosos que eu fiz eram idosos com a média de idade de 65 anos eles tinham diabetes tratavam hipertensão tomavam 3 antipertensivos tô descrevendo só a amostra e aí você vai encontrar nessa população eu encontrei uma proporção de AM de 60% certo e aí quando eu trago esses 60% eu vou trazer o achado principal da minha pesquisa certo então meu achado principal é aquele que responde diretamente a minha pergunta ok e claro o que é achado secundário achado secundário é aquele que tem envolvido com o tema mas não responde a pergunta por exemplo a gente poderia trazer o quesito do IAM né de trazer por exemplo que uma parcela das pessoas que infartaram foi com relação ao histórico familiar ou porque tinha algum hábito de vida certo minha pergunta é sobre perfil epidemiológico e eu posso adicionar essa informação tá então se eu dar outro exemplo aqui eu fiz uma pesquisa sobre qualidade de sonhos de medicina o meu achado principal é o pessoal dorme bom ou dorme ruim é isso que eu tenho que responder ah ele dorme ruim tá o meu achado secundário seria o que olha na minha pesquisa além disso eu observei que os danos de medicina eles fazem alto consumo de energético fazem alto consumo de cafeína fazem acompanhamento com por doenças mentais então assim veja aqui ele influencia mas ele não é a resposta tá então é algo que você tem que realmente o conceito é mas sobre esse resumo aqui o que eu queria dizer é que ele precisava ter uma descrição das regiões do nordeste já que ele se propôs a fazer essa descrição ok depois a gente vem pra discussão e a discussão é justamente o que eu preciso aqui nesse momento a discussão gente ele é o momento em que eu vou comparar os dados com a literatura científica eu vou comparar mesmo eu vou pegar os estudos que fizeram exatamente o que eu fiz e vou trazer então vamos ler aqui o que é aquele coletor ele botou assim ó os dados obtidos evidenciam a influência dos fatores idade sexo raça no aumento de indivíduos com infarto na região nordeste a maior resistência do sexo masculino em procurar o serviço de saúde pode justificar as maiores taxas desse grupo a população parda apresenta o maior número de casos provavelmente por fatores genéticos que predispõem as doenças cardiovasculares as alterações hemodinâmicas no sistema cardiovascular estão relacionadas a maior incidência do infarto agudo do miocárdio na população idosa no nordeste o índice de internações por infarto agudo do miocárdio é elevado sendo superior em pacientes idosos no sexo masculino e na etnia parda portanto é necessário acompanhamento médico por meio de uma abordagem integrada para o gerenciamento dos fatores de risco do paciente com IAM o que você acha que faltou aqui? então a gente observa que houve sim uma busca pela literatura por mais que não esteja citado aqui mas quando coloca assim resistência do sexo masculino a procurar o serviço de saúde isso aqui pode ter sido tirado em um estudo científico certo? quando coloca aqui as alterações hemodinâmicas estão relacionadas a maior incidência de fato na população idosa então tirou sim uma literatura também mas o principal tópico que está faltando aqui é amigo onde é que tua pesquisa somou? certo? então o que está faltando aqui? olha esses dados que eu encontrei foram semelhantes ao encontrados por fulano e tal então esses dados aqui encontrados nessa pesquisa corroboram com outra pesquisa feita no Nordeste no período anterior certo? então faltou isso aqui na discussão faltou a contribuição da tua pesquisa onde é que ela soma? aqui falou 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 está só apresentando os dados colocou que é elevado sendo superior em pacientes idosos no sexo masculino na etnia parna ok mas o que é que ele soma? escancar o que é que ele soma? então ah isso aqui ele está somando na literatura porque impacta diretamente o cuidado do paciente por exemplo certo? e aqui a gente fez uma inserção de linguiça portanto é necessário acompanhamento médico por meio de uma abordagem integrada para o gerenciamento dos fatores de risco do paciente com M poderia ter substituído essa última frase por exemplo já que pesquisou a literatura e viu que não tinha portanto dentro desse contexto em consonância a esse assunto são necessárias pesquisas intervencionistas que abordem essa questão melhor ou pesquisas experimentais que abordem essa questão melhor que tenham evidências mais robustas certo? dizer o tipo de pesquisa que está faltando para ser então sugestões para pesquisas futuras certo? então quando você for construir a sua discussão você primeiro vai pensar em que? quais são os trabalhos que fizeram exatamente a mesma coisa que eu? primeiro quando você pensa depois tá qual a contribuição da minha pesquisa? qual o degrauzinho que eu subo? ah isso aqui melhora o atendimento ao paciente ah isso aqui auxilia no conhecimento da região ali de propor campanhas públicas então isso tudo foi interessante porque eu conheci o perfil epidemiológico agora eu posso fazer um recrutamento de médicos eu posso fazer alguma coisa para melhorar essa situação esse reconhecimento territorial ok? depois depois que eu penso isso qual a contribuição social? qual a contribuição na prática? certo? e aí depois você faz sugestões para pesquisas futuras finaliza claro a discussão e a conclusão estão separadas você não conceituou isso pois é sabe por que eu não conceituei? porque a conclusão ela é uma parte da discussão aqui veio separado porque o congresso pediu mas geralmente vem junto tá bom? mas entretanto todavia você pode separar não muda nada não muda nada ok? outro tópico também que veio separado aqui foi introdução separada de objetivo o objetivo é sempre o último parágrafo da introdução então até ou não ter isso aqui não muda nada só questão de regra tá? e outro tópico aqui seria verificar se isso aqui realmente são descritores aqui eu acredito que realmente seja aqui também mas pacientes internados eu teria que verificar realmente ao certo se é um descritor da área da saúde tá bom? então como vocês viram a gente viu que inicialmente percebe-se que o trabalho ele vessa sobre uma coisa interessante ele vessa sobre uma pergunta de pesquisa legal porém existem algumas nuances que fazem o trabalho ele ter vários pontos de melhora ok? o que eu queria que vocês tivessem na sua mente antes de quando finalizar essa aula aqui mesmo hoje né? mas que antes de você enviar qualquer trabalho para publicação em qualquer evento você verifica esses pontos que a gente abordou aqui até agora porque às vezes nós olhamos para o nosso trabalho e não conseguimos identificar erros não conseguimos identificar formatos que precisem de melhora mas quando a gente olha com esse olhar de estrutura quando nós sabemos exatamente o que tem que ser procurado aí fica bem mais fácil tá? então eu espero que essa aula de hoje ela tenha servido justamente para esclarecer essas nuances que muitas vezes ficam subjetivas em certas aulas de que você possa usar para corrigir o seu trabalho tá? então basicamente gente recapitulando o que foi que a gente fez hoje na aula de quinta-feira sobre pesquisa a gente fez análise desse resumo científico para publicação em congresso a gente viu sobre os cinco pontos para avaliação do seu trabalho que era a questão da originalidade da relevância do interesse do evento ou seja você publicar sobre um tema que era de interesse daquele evento você formatar a ação conforme o evento verificar a fonte tamanho margem espaçamento palavra-chave tópicos exceções certo? a gente falou sobre adotar sempre a metodologia adequada para a pergunta de pesquisa que isso será cobrado e quinto qualidade da escrita científica as coisas estão no lugar a sua casa está arrumada a introdução está realmente no canto da introdução metodologia tem o que precisa ter para a metodologia certo? então veja tudo bem muito sobre isso certo? e se você ainda não tem clareza do que tem que ser escrito existe na internet uma iniciativa chamada Iniciativa Equator Network tem vários checklists lá de vários tipos de pesquisa então acessa lá você baixa e você vai ter uma estrutura do que você precisa ter no teu texto tá bom? então eu espero que tenha ficado clara essa aula aqui que tenha ficado boa que você tenha gostado tá? peço mais uma vez se você gostou deixa o like aqui no vídeo e se não me segue ainda no Instagram segue lá é arroba diário da pesquisa fica de olho nos stories porque eu estou sempre postando desafios como esse pode ser que o seu resumo quem sabe venha para uma avaliação nas próximas aulas tá bom? então é isso gente espero que vocês tenham gostado mais uma vez e passo o convite e caso você tenha algum tema que goste que eu trago aqui no canal fica à vontade para colocar aqui nos comentários tá bom? também fica à vontade para você colocar qualquer dúvida então é isso acho que a gente conseguiu abordar muita coisa na aula de hoje acho que ficou legal realmente esse formato e provavelmente eu vou repetir gostei de fazer esse formato ficou legal ficou didático ficou algo que dá pelo menos eu acho que deu para entender mas você vai me dizer então é isso tchauzinho até próxima quinta-feira toda quinta-feira temos a quinta da pesquisa aqui no Diário da Pesquisa um abração